Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter volta atrás e começa tudo de novo, o Cashback volta a ser o principal ponto de atração do cartão do Inter, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nós trouxemos para vocês aqui uma nota que explodiu aqui no canal, uma repercussão total nas redes sociais, esse vídeo aqui causou impacto sobre o Banco Inter, onde o Inter começou a especulação de retirar a partir do dia 1º de outubro o Cashback do cartão de crédito, é isso mesmo, o Inter mudou as regras que a partir de 1º de outubro o Cashback para uso do cartão no dia a dia seria o Cashback debitado no cartão de crédito, ou seja, obrigando o cliente a usar novamente o cartão de crédito e assim o ciclo vicioso do uso ganha do uso ganha. O Inter viu a pressão e mudou as regras novamente. Veja, após comunicar clientes sobre mudança no Cashback do cartão de crédito, Inter vai manter o pagamento do benefício na conta digital. O Inter anunciou que deixaria de devolver o Cashback do cartão de crédito na conta digital em setembro. Com a decisão, a bonificação seria aplicada diretamente na fatura, o que desagradou uma parcela de clientes. Mas a instituição financeira voltou atrás ao comunicar que não houve mudanças no modelo de pagamento do benefício. Na verdade, tudo isso não passava de um projeto piloto. Ao site, o Banco Digital ressaltou que não realizou alterações no pagamento do Cashback do cartão. Sendo assim, os usuários ainda poderiam receber o valor de volta em suas contas. Todavia, o banco estava de fato pensando em uma mudança no benefício. No mês passado, o Inter realizou um projeto piloto com uma base de clientes específica e deu a eles a opção de escolher entre receber o Cashback da fatura em conta ou desconto na fatura, afirmaram. O banco ainda afirmou que está sempre ouvindo as demandas dos próprios clientes e testando novos modelos que tragam mais benefícios, conveniência e a melhor experiência. Inter queria mudar o pagamento de Cashback. Vamos lá. A nota é uma reação a uma alteração anunciada 28 de setembro. Na ocasião, o Banco Digital enviou um comunicado aos clientes para informar que o Cashback passaria a ser creditado diretamente na fatura do cartão de crédito. A mudança também impactaria o retorno do valor adicional através do Interpass. A alteração estaria em vigor 1º de outubro de 2022. Com a mudança, todos os clientes do banco teriam de pagar a quantia integral da fatura até a data do vencimento. Em seguida, o valor que varia entre 25 a 1 e 25 por compra seria acreditado em até 7 dias na próxima fatura. Apenas o dinheiro de volta do Intershop, investimentos e crédito debitado na hora não seriam alterados. Sendo assim, ao utilizar os serviços, os clientes permanecerão com a opção de destinar Cashback para a conta digital. Mas com o comunicado desta quarta-feira, dia 12, os clientes da instituição poderão receber a quantia diretamente na sua conta, como sempre fizeram. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, www.altarendablog.com.br No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações, importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, www.altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão, e tudo isso de graça. Até mimos como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, www.altarendablog.com.br, eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Como vocês sabem, aqui no nosso canal nós trouxemos uma informação através do nosso blog, onde o cliente recebeu esse comunicado mesmo, informando que dia 1º de outubro mudaria sim as regras do cashback. Eu mesmo publiquei na nossa comunidade de membros do Alta Renda e também nas nossas lives diárias. O que aconteceria é o seguinte, dia 1º de outubro os clientes no Inter Gold 0,25 cashback, o Inter Platinum Mastercard 0,50, o Inter Black 1% cashback e o Inter Win até o Private do Inter de Alta Renda 1,25. Teriam sim informações a mudança do cashback a partir dessa data de 1º de outubro, que eles estavam pleiteando junto com os seus clientes. O cliente que fizesse compras do dia a dia com o cartão de crédito e do Inter Pass, esses clientes teriam o cashback, caiu hoje atualmente na conta corrente, eles estariam debitando esse cashback na fatura do cartão. Os clientes com investimento naquele CDB com investimento. E os clientes do Inter Shopping, ou seja, clientes com investimento atrelado ao cartão de crédito. E os clientes que comprassem do Inter Pass, junto ao Shopping do Inter, esse cashback dessas duas opções, cairiam novamente na conta corrente. Então eles continuariam caindo na conta corrente. Já os clientes com compras do dia a dia com o cartão de crédito e o Inter Pass, o crédito, no caso o cashback, cairia então na fatura do cartão. Como acontece? Hoje o cliente usa mais o cartão e tem o Inter Pass. Ou seja, a maior força do banco seria o gasto do cartão de crédito no dia a dia e o Inter Pass. Os clientes então teriam que usar o cartão de crédito para poder receber o cashback. Então eu uso o cartão, recebo o cashback. O cashback cai na fatura, eu pago com o cartão de crédito. Ou seja, é um vício que o banco teria. No entanto, o banco ganharia uma receita maior ainda, porque ele obrigaria o cliente a usar o cartão de crédito, com o cashback que ele ganhou e depositou na fatura do cartão. E aí nós divulgamos isso aqui no canal, houve uma repercussão muito grande e violenta por milhares de pessoas, vários clientes cancelando conta no Inter aqui no canal também, baseado nessa mudança que eu já estaria fazendo. E com certeza houve uma repercussão muito grande nas redes sociais, inclusive no reclame aqui vários inscritos e membros postaram um reclame aqui, nota de repúdio ao que o Inter estava fazendo, que eles não estavam aceitando. E com certeza o Inter voltou atrás devido à repercussão violenta que aconteceu aí. Agora volta tudo de novo, então funciona assim. Os clientes que usarem o cartão de crédito do Inter, sendo ele Gold, Platinum, Black e Black Win, o cashback desses cartões cai direto na conta corrente como era antes. 0,25 para o Gold, 0,50 para o Platinum, 1% para o Black e 1,25% para o Black Win em todas as suas contas, inclusive os cartões virtuais, de todos os cartões de crédito. O Inter Shopping também cai na conta corrente, as compras que você fizer pelo Inter Shopping. O Inter Pass também cai diretamente na conta corrente. Os investimentos também caem direto na conta corrente. Ou seja, todas as operações de cashback que poderia cair hoje na fatura do cartão não vai acontecer. Tudo que você fizer com o Inter, o saldo de cashback cairá na conta corrente, mantendo então o que era normal pelo Banco Inter desde então. Certo? Pois bem, houve mais alguma mudança referente a isso? Não. Só houve essa alteração que o Inter começaria dia 1 de outubro e que não funcionou, não deu certo, não avançou. Ou seja, o Inter não colocou em prática essa mudança a partir de 1 de outubro. Então ninguém foi lesado perante a essa mudança, tá? A não ser, conforme diz a nota do Tecnoglog, os clientes que estavam em piloto com o Inter, que deve ter visto aí a mudança com eles aí. Mas, de modo geral, não houve mudança nenhuma a partir de 1 de outubro, conforme estava previsto, tá? Então deixando vocês cientes, tudo tranquilo de novo com o Inter, os cashback caindo diretamente na conta corrente, como era antes em todas as operações do Banco Inter. Tá certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui no nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos para os abraços, então. Bruno Celestino, um grande abraço. Diego Cléce, um grande abraço. Fabiana Rodrigues, um grande abraço. Luquinha Motorek, um grande abraço. Jorge Luiz Queiroz, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus